Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão preparados para o primeiro unboxing do ano? É da Shein, tá? E eu deixei pra mostrar tudo nesse vídeo, tá? No último vídeo eu quis facilitar pra não deixar muito cansativo pra vocês No fim vocês nem gostaram que eu dividi Então eu vou mostrar todos os pacotinhos nesse vídeo, ok? Então vocês vão amar! E antes de começar o vídeo, se você já curte o meu conteúdo Não se esqueça de deixar um coraçãozinho aqui nos comentários Deixar o seu joinha no vídeo Se inscrever no canal se ainda não for inscrito Porque com este combo, o YouTube entende que o meu canal é incrível E ele distribui os meus vídeos pra mais pessoas, tá? Desse jeito você me ajuda a crescer aqui na plataforma Agora sim partiu pro vídeo Temos aqui dentro então comprinhas da Shein Dessa vez eu não fui taxada A sacola é um pouco menor Não é grandes coisas também não Mas vamos ver aqui se veio tudo certinho, o que que rolou Ai cara, eu tô muito animada Veio muita coisa bonita Eu escolhi modéstia a parte, eu tenho bom gosto, né? Então dessa vez eu escolhi coisas lindíssimas pra mim Já vou mostrar pra vocês, peraí Antes de começar o vídeo, eu sei que vocês vão ficar bem curiosos pra saber Em quanto tempo chegou na minha casa esse pacote E eu fiz a compra dia 16 de dezembro Eu acho que era dia 15 pra 16, enfim E chegou aqui em São Paulo dia 6 de janeiro Então, gente, chegou muito rápido mesmo Até porque fim de ano, Natal, né? Essas coisas Foi muito rápido que chegou Fiquei muito feliz Então vamos começando aqui com as peças de vaquinha Comprei 3 produtos aqui de vaquinha E o primeiro é um conjuntinho que eu acho que eu vacilei Ó, deixa eu ver o valor aqui já pra vocês Eu paguei R$47,86, tá? Essa aqui é a sacolinha, né? Esse aqui é o saquinho E vamos abrir aqui juntas Pra ver se eu fiz merda de ter pego esse tamanho ou não Gente, o tecido é muito gostoso Olha que gracinha Eu acho que vai ficar gigante Pela foto, parece que é pequenininho Mas pessoalmente não é Então, ó, temos aqui a camiseta do pijama Tá escrito Milk Bom, vai ficar larguinho É um pijama, né? Então pra mim também, quanto mais largo, melhor E aí, tem aqui os shortinhos Os shorts é de um tecido diferente Não entendi o porquê, né? Tipo, é um conjunto Então devia vir com o mesmo tecido, né? E o shortinho é assim, ó Todo, todo de vaquinha No último vídeo da Shein Eu acho que foi no último, no penúltimo Enfim, eu gravei os dois no mesmo dia Mas eu mostrei uma blusinha de lá, de vaca E eu fiquei apaixonada Inclusive é a blusa que eu gravei O unboxing de maquiagens da Sephora Dos kits Eu tô com esse É um top, na verdade Eu tô com esse top nesse vídeo E aí eu acabei me apaixonando por essa estampa Então cá temos mais um conjunto E eu gostei Eu acho que foi bom eu ter pego o tamanho L Porque eu não gosto de nada apertando na minha cintura E aí esse elástico aqui, ó Ele é bem largo, tá vendo? Ele é da largura do meu ombro Então provavelmente não vai me apertar Eu não vou ficar brava Mais uma peça que foi R$24,76 É esta aqui É um top Exatamente igual a um top lilás Que eu mostrei pra vocês no último vídeo de comprinhas Só que aí eu peguei um tamanho menor Eu peguei tamanho P Pra ver se essa alça aqui Ela fica melhor Mas é exatamente o mesmo modelo, ó Se você assistiu aquele vídeo Você vai lembrar E caso você não tenha visto Vou deixar aqui no card, tá? Pra você dar uma olhada E esse top é uma coisa fofa Porque ele tem esse detalhe aqui no seio Muito fofo E aí aqui atrás, ó Ele é normalzinho E provavelmente deu bom eu ter pego um tamanho menor, tá? Esse tamanho é o P Na verdade o tamanho é esse, tá? Dessa vez eu não comprei só peças de roupas Eu comprei também acessórios Para pessoas e para celulares E este acessório não podia ser outro Ele foi aqui, ó R$16,24 E é uma capinha de celular de vaquinha Gente, eu tô apaixonada por esta estampa ultimamente Então é isso Tudo que eu comprar vai ser de vaquinha mesmo Aproximando aqui de vocês Pra vocês verem a coisa mais linda que é essa capinha Aí ela tem aqui os espaços dos botões de subir e abaixar o volume Aqui do outro lado de bloquear a tela E eu vou pôr já aqui no meu celular Olha isso Que lindo Fugindo um pouco desta linha de roupas Roupas Eu comprei um biquíni azul Olha que coisa linda Ele é assim nessa estampa E vem numa sacolinha diferente, ó Uma sacolinha praiana Tem umas plantas aqui Essa aqui vai ser a única peça que eu não vou pôr no corpo, tá? Porque eu não me sinto uma vontade de ficar vestindo biquíni por aqui Assim, abertamente Mas eu vou deixar a foto da modelo aqui, tá? Pra vocês darem uma olhada E esse é o biquíni Olha que lindo Olha que lindo esse estampa, gente Uma coisa que eu amei é que aqui ele é cortininha também, ó Igual a parte de cima Então na parte de trás dá pra deixar maior, menor Tanto como na parte da frente também dá E temos aqui a parte de cima que também é cortininha Olha que lindo E ele vem com bojo, tá? Mas tem um buraquinho aqui pra gente poder retirar se quiser, se não gostar E aí ele amarra em cima e embaixo Então dá pra fazer aquelas amarrações diferentes, sabe? Que parece que tá com um biquíni total Modelo novo na vida Mas você só virou ele ao contrário, sabe? E o biquíni foi R$44,42 Mais uma compra aqui deste canal E essa aqui foi um pouquinho mais cara Foi R$56,38 É essa brusa que está aqui dentro Que é uma blusa incrível De manga comprida Muito bonita Eu tô meio viciada nessas blusinhas Tive até que dar uma aproximada Desculpem a luz oscilando Mas olha que coisa mais linda Ó, aqui ela é transparente Na parte do seio e das costas Ela não é transparente Ela tem forro Mas ela é lindíssima Ela é num modelo parecido com uma de bolinha Uma preta de bolinha branca que eu comprei também E aí aqui na ponta da manga Torna a manga bufante Porque tem esse elástico aqui, ó A coisa mais linda Gente, vê se eu posso com essa transparência Com essas bolinhas Todas as pecinhas tinham uma musiquinha de fundo Porém esta Eu preciso comentar uma coisa Ela tem um zíper aqui É aquele zíper invisível, sabe? E aí eu comprei tamanho M E ficou forgado aqui no peito, sabe? Não ficou aquela coisa Nossa, a peça serviu perfeitamente Não Mas se eu tivesse comprado no tamanho menor Não ia entrar Porque foi um pouco difícil de pôr Mesmo com o zíper Mas ela é linda, gente Amei Olha esse detalhe aqui Ah, tô apaixonada Música Por R$87,06 Eu comprei este conjunto aqui Que é um conjunto verdinho Meio borrochique, sabe? E o conjuntinho vem com este topinho A coisa mais linda Tem lastex aqui na parte da frente Abaixo do seio E na parte de trás todinha Então isso faz com que o top Ele fique perfeito no corpo Porque ele ajusta, né? Sem contar com a alça Que ela também é ajustável E vem até com esses negocinhos Ó, aqui do lado Pra prender no cabide Eu sempre corto Porque eu não gosto E aí veio com uma calça Pantalona linda Que tem um elástico na cintura, ó Um elástico bem grossinho Inclusive E vem com essa fitinha aqui Pra dar um lacinho E a calça é bem fluida Olha só que linda Achei, não costuma decepcionar, né? Cara Todos esses pacotes Já ganharam meu coração Porque as roupas são lindas E aí Música Antes de finalizar com três tops, eu quero mostrar um colar que eu comprei, porque como vocês podem ver, eu sou um pouco viciada em acessórios, sabe? E aí eu vi esse colar por lá e achei a coisa mais linda, mas eu fiquei triste em saber, em alguns instagans por aí da vida, que todos os acessórios da Shein escurecem, não são prata, não são aquele aço cirúrgico, né, que não costuma escurecer também. Ó, vou tentar explicar pra vocês, então basicamente esse colar, ele tem três colarzinhos juntos, o primeiro é essa choker aqui, o segundo é esse aqui com as estrelinhas e as duas penduradas, e o último é esse aqui só com essa lua, ó, mostrando de pertinho pra vocês entenderem. Achei lindo! E esse colar foi 14 reais e 53 centavos. Música As últimas três peças são três topinhos que eu peguei numa promoção, então, ó, basicamente todos esses produtos que eu comprei, eles eram com desconto, então talvez se vocês entrarem aí no site e não encontrarem pelo mesmo valor, é por isso, tá? Então, bora lá, vou começar pelo topzinho mais discreto, que é um pretinho, ele foi 27 reais e 35 centavos, então é um top normal, eu pedi no tamanho M, tá? E aí, ele tem um tracinho aqui embaixo, ó, ele tem uma fita, uma faixa aqui embaixo, que você consegue deixar um pouquinho aparecendo, assim, sua barriga aqui no meio. Quando eu colocar, vocês vão entender melhor, tá? Mas eu achei ele muito bonito mesmo. Agora temos duas peças rosas. A primeira é esta aqui, foi 24 reais e 71 centavos. E esse top, ele foi tamanho S, tá? Pequeno, tamanho pequeno, porque ele é caneladinho, olha que lindo, gente, vou ficar muito na moda com ele. Eu achei ele lindo, e como ele é caneladinho, ele estica, né, ó, então ele vai ficar bem apertadinho, a coisa mais linda. Ó, aproximando aqui de vocês pra vocês verem que bonitinho que ele é. E o legal é que aqui atrás, ó, a alça tem regulagem. Eu só espero que esse No Bad Vibes não saia, né, e não esgarce conforme eu vou usando. E o último top. Também tamanho P, ele foi 23 reais e 8 centavos. Que é esta belezinha aqui, gente, que lindo. Sério, apaixonada. Simples assim. Olha que coisa mais linda. Muito lindo. Esse aqui também é canelado, ó. Então, não fico com nenhuma dúvida na hora de comprar. Pra mim é sempre P. E o vídeo foi esse. Se você gostou do vídeo, gostou das peças, gostou de mim aqui. Deixa o joinha aqui, se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades por aqui. Não deixe de me seguir lá no Instagram, que é PriRubblog. Por lá eu vou gravar alguns vídeos com essas peças de roupa, com lookinhos. E vocês vão gostar bastante, então já me segue por lá. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!